Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Anvisa pede informações aos laboratórios brasileiros que fabricam ou importam vacinas contra a Covid-19 sobre a necessidade da aplicação de uma terceira dose. Cidade de São Paulo adota passaporte da vacina para eventos com mais de 500 pessoas. E você vai ver também. Efeito da pandemia, cresce o número de alunos brasileiros que abandonam a escola porque precisam trabalhar. Justiça determina a prisão de policiais que agrediram jovens em Santo André, no ABC Paulista. Museu de Arte de São Paulo terá nova sede. Começam as obras de expansão do MASP que vão ampliar em 66% os espaços de um dos maiores e mais importantes museus de arte do Brasil. Um apagão foi registrado em vários bairros da cidade de São Paulo. A falta de energia começou na madrugada deste sábado. Algumas regiões da zona sul, leste e central foram atingidas. Em nota, a Enel informou que parte de uma árvore caiu sobre a rede elétrica, provocando a ruptura de um cabo. Equipes da empresa realizaram os reparos e o fornecimento foi restabelecido. E a maior competição de startups do Brasil está aqui na Rede TV. É o Reality Planeta Startup. Saiba um pouco mais sobre essas empresas inovadoras. Uma nova era global já começou e as startups estão na linha de frente. Isso porque elas utilizam tecnologias exponenciais para resolver um determinado problema e atingir um grande número de pessoas. Exponencial é um termo usado para se definir um crescimento extremamente acelerado. Por exemplo, se o artesão resolver duplicar sua produção de xícaras a cada dia, no primeiro dia ele terá uma xícara, no segundo duas, no terceiro dia quatro e por aí vai. Pois bem, depois de 16 dias, ele irá produzir 32.768 xícaras em apenas um dia. E se somarmos todas as xícaras produzidas no período, teremos 65.535 xícaras. Imagine quantas seriam em um mês ou um ano. Ou seja, o crescimento é infinito e rápido. Toda essa tecnologia faz com que produtos e serviços se tornem mais eficientes e rápidos. E isso gera preços mais baixos. Para saber mais sobre o ecossistema das startups, acompanhe o Planeta Startup, a maior competição de startups do Brasil. Todas as emoções desse reality você confere no YouTube da RedeTV, aqui no RedeTV News, Instagram, Facebook, podcasts e muito mais. Prontos para decorarem com a gente? Esperamos vocês aqui na RedeTV. Planeta Startup, um novo momento, uma nova transformação. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Goiânia neste sábado. Em eventos com evangélicos, o presidente afirmou que existem três alternativas para o futuro dele. O encontro com líderes evangélicos de Goiás foi o primeiro compromisso do dia do presidente. Durante o discurso de 20 minutos, Bolsonaro afirmou que tem três alternativas para o futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Estou fazendo a coisa certa. Não devo nada a ninguém. Ninguém deve nada a mim também. Sempre onde o povo esteve, eu também estive. A declaração ocorre em meio ao aumento da tensão com o judiciário. Bolsonaro fez questão de expressar o descontentamento. Temos um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. Ao deixar o evento, Jair Bolsonaro cumprimentou e conversou com apoiadores. Em seguida, participou de um encontro de lideranças políticas do Estado. Ao falar da crise hídrica, disse esperar que as chuvas de setembro e outubro ajudem a amenizar a situação. Elogiou o Congresso Nacional e fez mais um aceno aos ruralistas, que em boa parte apoiam o governo. Jair Bolsonaro deu a entender que caso o STF derrube o marco temporal, que garante a demarcação apenas de terras indígenas ocupadas antes da Constituição de 1988, pode não cumprir a decisão da Suprema Corte. Isso simplesmente inviabilizaria o nosso agronegócio. Nós praticamente deixaríamos de produzir, de exportar, e entendo, pela dimensão do fato, sequer teríamos como garantir a nossa segurança alimentar. Tenho certeza. Caso isso seja aprovado, eu tenho duas opções. Não vou dizer agora, mas já está decidida qual é essa opção. É aquela que interessa ao povo brasileiro. É aquela que está ao lado da nossa Constituição. Depois das cenas de vandalismo vista no Rio de Janeiro no último fim de semana, a Secretaria de Ordem Pública decidiu antecipar a Operação Verão. Os agentes vão reforçar a fiscalização nas praias e nos acessos aos transportes públicos. O inverno ainda nem se despediu, mas na orla do Rio de Janeiro, os agentes de segurança já estão de olho na movimentação. Com o tempo instável, no primeiro dia da Operação Verão, as praias estavam mais vazias. Quem esteve por lá se sentiu mais seguro com o reforço no policiamento. Eu acho que é exatamente essas operações que fazem que o turista ou até o próprio morador sinta-se mais seguro. De hoje até o fim do verão, mais de 500 agentes de segurança farão o policiamento nos principais trechos de toda a orla da cidade. Policiais militares e guardas municipais estarão nas areias e também em motocicletas e viaturas. A Guarda Municipal está empregando na Operação Praia pelo menos 150 agentes. Hoje, por exemplo, já são 175. E muito importante essa interlocução com a Polícia Militar justamente para que haja essa integração. Para que as forças sejam unísonas no mesmo sentido de patrulhar as áreas, não havendo nenhuma mancha de criminalidade ou de vulnerabilidade que esteja descoberta tanto pela polícia quanto pela Guarda. Apesar das praias estarem liberadas para banho e permanência, é preciso manter o distanciamento. Os policiais farão uma fiscalização para evitar aglomerações. No último domingo, o cenário foi bem diferente. As praias ficaram lotadas. No fim do dia, houve tumulto nas ruas e nos ônibus. Mais de 30 ônibus foram depredados. A quantidade de assaltos, de abordagens aos pedestres, aos turistas, aos passantes, aos precantadores da praia, está demais. Está demais. Então a gente precisa sim do auxílio da polícia, de todos os órgãos para fiscalizar isso e evitar que o pessoal venha com essa agressividade toda. E olha, os casos de gripe na capital paulista tiveram um aumento de 45% no mês passado, em comparação com julho de 2020. Especialistas alertam para os cuidados que devem ser tomados durante as baixas temperaturas. Com a queda da temperatura e a variação da umidade, os casos de problemas respiratórios crescem naturalmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gripe causa problemas graves em 3 milhões e meio de pessoas todos os anos. Crianças, idosos, portadores de doenças pulmonares, cardiopatas e imunocomprometidos são os mais atingidos. As crianças, a gente faz muita lavagem nasal com soro fisiológico, a gente indica e eu uso muito em casa com as crianças. Eu só saio na rua para necessidade, proteção e ficar dentro de casa e se agasalhar, né? Você sente bem essa mudança do clima? Sim, porque eu era obeso, né? Eu fiz a bariátrica e agora eu sinto muito frio. E com a pandemia, o tratamento da gripe ficou mais complexo por causa da semelhança entre os sintomas. Enquanto os casos de covid-19 tiveram uma queda de 57% em julho na cidade de São Paulo, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, houve um crescimento de 45% nos casos de síndrome gripal não especificada em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 130 mil casos. Especialistas apontam o relaxamento no uso de máscaras e aglomerações como principais fatores para o aumento de casos. Todas essas medidas que já estão sendo relaxadas, porque com o avanço da vacinação, a gente está vendo cair o número de casos de covid, não estamos mais com UTIs lotadas, com sistemas de saúde colapsados, então as pessoas já estão se sentindo mais livres para durante um período de sazonalidade, de gripe, de outros vírus respiratórios. A recomendação das autoridades de saúde é manter o uso da máscara de proteção para prevenir doenças respiratórias. E ao perceber sintomas de gripe, é bom evitar contato com outras pessoas e procurar um médico. Que se mantenham as medidas, vacinado e mantendo as medidas de prevenção, uso de máscara, de higiene das mãos, vamos continuar evitando grandes aglomerações, que essa é a melhor maneira de enfrentarmos tanto a pandemia do covid, quanto diminuir a circulação de outros vírus também. Policiais militares de São Paulo salvaram uma criança que estava engasgada. A ocorrência aconteceu no pátio da companhia, que fica no Capão Redondo, zona sul da capital. Os policiais se preparavam para assumir o serviço quando o casal chegou à sede da PM, com o filho de um ano e nove meses, já desacordado, com dificuldades para respirar. Eles rapidamente pegaram a criança no colo e começaram a realizar as manobras para desobstruir as vias respiratórias. O menino ainda estava desacordado. Põe mais força nas costas. O pai disse que brincava com o filho em casa quando percebeu que ele parou de respirar. Não demorou muito e com as massagens nas costas, o menino acordou e voltou a respirar. Voltou, voltou. Bota ele para o pé, leva ele para o pé. Ainda assustado, o pai pegou o filho no colo. Voltou, tá, pai? Não é um adventista aí, ó. Fiquei em paz, mas já leva ele para o pé, já vai dar o atendimento melhor, tá? Após salvar o menino, os policiais acompanharam a família até o hospital. Felizmente, só foi um susto e a criança passa bem. Voltou, voltou. E a Justiça Militar decretou na tarde de hoje a prisão preventiva de quatro policiais militares que aparecem participando diretamente das agressões e ofensas a uma família durante a abordagem em Santo André, no ABC Paulista. Outros três policiais que participaram da mesma ocorrência continuam afastados e estão sendo investigados pela corporação. Pelo menos seis pessoas da mesma família foram vítimas dos agentes. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 19 milhões 646 mil pessoas já se recuperaram da doença. 503 mil estão em acompanhamento. O número de mortes desde o início da pandemia chegou a 579 mil neste sábado. Olha só, a saída precoce de jovens da escola para o mercado de trabalho é mais um fator preocupante causado pela pandemia, viu? É, Gabi. E uma pesquisa recente apontou que cresceu o número de estudantes que deixaram a escola em busca do primeiro emprego. Antônio Carlos tem 22 anos e sonha em ser um desenvolvedor de sistemas. Mas as dificuldades impostas pela pandemia fizeram com que o jovem interrompesse os estudos para ajudar nas contas de casa. Muitas famílias em situação de insegurança alimentar, assim como não é a minha, né? E eu vejo hoje, ainda hoje, a necessidade de continuar buscando trabalho, mesmo de maneira informal, para contribuir nessa renda, né? Para ajudar a minha família e na perspectiva de continuar estudando também, eu tento, né? Com a crise financeira e a interrupção das aulas presenciais, 8,4% dos estudantes, o equivalente a 4 milhões de alunos, abandonaram os estudos, segundo dados do Instituto Data Folha, coletados entre novembro e dezembro de 2020. Já a pesquisa Juventude e Pandemia, realizada pelo Conselho Nacional de Juventude em parceria com ONGs e a Unesco, aponta que 6 a cada 10 estudantes estão em busca do primeiro emprego para ajudar na renda familiar. E com a entrada antecipada no mercado de trabalho, os estudos vão ficando em segundo plano. A pesquisa Juventude e Pandemia ouviu 68 mil jovens entre 15 e 29 anos, entre os meses de março e abril deste ano. Outro dado apontado no estudo foi o crescimento do percentual de alunos que procuram emprego. No ensino médio, eram 33% no ano passado. E este ano, o número subiu para 42%. Para essa especialista, ao conciliar em trabalho e estudo, os jovens têm seu processo de aprendizagem prejudicado drasticamente. Por isso, é urgente a necessidade de políticas públicas voltadas para pensar a vida destes jovens, porque muitos, inclusive, que estão abandonando os estudos ou que estão pensando em abandonar os estudos, não vão conseguir ingressar na universidade. E a educação tem se mostrado a principal forma de diminuição de desigualdade social. A Isa, que é irmã de Antônio, encara o desafio de aliar a vida de estudante em um bar que abriu recentemente. É uma rotina que eu não estava acostumada. Não estava acostumada a ter que estudar de segunda a sexta e trabalhar no final de semana inteiro. É muito complicado para mim, porque quando chegar na segunda-feira, para recomeçar o ciclo de aulas, eu estou moída. Estou exausta. Amanhã, a Prefeitura de São Paulo vai abrir sete parques em todas as regiões da cidade para vacinar os adolescentes com comorbidades ou deficiência. Vamos falar ao vivo agora com o repórter Guilherme Lopes, que tem todas as informações. Boa noite, Guilherme. Olá, boa noite para você, boa noite a todos ligados com a gente. Pois é, a estratégia da Prefeitura é ampliar os pontos de vacinação e oferecer mais opções aos paulistanos. Por enquanto, a vacinação é para os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades, deficientes, gestantes e puérperas. A adesão, como a gente sabe, de acordo com a Prefeitura, ainda é baixa para esse grupo. Dos 141 mil jovens, apenas 24% compareceram aos postos de saúde. Por isso que os parques estarão abertos amanhã. Serão sete. Um deles, o Vila Lobos, que fica na Zona Oeste da capital paulista. A gente preparou uma relação aqui ao lado e você pode conferir. Pelo menos um parque em cada região da cidade estará aberto fazendo essa vacinação. A gente lembra que os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades devem comparecer acompanhados os pais ou responsáveis e também levar os documentos pessoais, comprovante de endereço e o laudo médico, se for necessário. Já na segunda-feira, começa a vacinação de outro grupo, que são os adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades. Agora é um grupo bem maior, são 411 mil pessoas, segundo a Prefeitura. Na segunda-feira também, a Prefeitura disse que os jovens de 12 a 14 anos podem procurar os postos de saúde, cada um do seu bairro, para se inscreverem na lista da XEPA, que são as doses remanescentes à vacina ao final do dia. Sobrando essas vacinas, esses jovens podem ir aos postos para se vacinarem. Agora, com a evolução da vacina no município de São Paulo, a Prefeitura publicou hoje no Diário Oficial o decreto que institui a obrigatoriedade do passaporte da vacina para grandes eventos. Portanto, shows, congressos, feiras e jogos com público acima de 500 pessoas terão obrigatoriedade de exigir a comprovação da vacinação. Esse passaporte pode ser obtido pelo aplicativo da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo ou também apresentando o cartão de vacinação que é entregue no momento de receber a dose nos postos de saúde. Esse decreto foi publicado hoje, mas começa a valer a partir do dia 1º de setembro. Bares, restaurantes e outros estabelecimentos ficaram de fora do decreto, mas a Prefeitura recomenda o pedido desse passaporte. No entanto, não é obrigatório. É importante a gente se salientar a isso. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, levou em consideração a evolução da vacina na capital paulista. Mais de 100% dos paulistanos acima de 18 anos receberam a primeira dose da vacina, porém só metade desse público está com a imunização completa. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme, pelas informações. E olha, a Anvisa pediu aos laboratórios brasileiros que fabricam ou importam as vacinas contra a Covid-19 mais informações sobre os imunizantes. A intenção é saber se há dados científicos para a aplicação das doses de reforço na população. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pretende, com isso, abrir uma discussão sobre os dados e estudos disponíveis para avaliar a necessidade ou não de doses adicionais. As informações podem auxiliar num possível replanejamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Uma reunião para a apresentação dos dados deve ocorrer no fim da próxima semana. Oito estados já têm planos para iniciar a campanha de aplicação da terceira dose em setembro. A prioridade é vacinar os idosos acima de 70 anos e os imunossuprimidos, pessoas que passaram por transplante e pacientes com câncer ou com HIV, por exemplo. Um dos cartões postais da cidade de São Paulo, o MASP, será expandido. O espaço vai ganhar um novo prédio de 14 andares. Com o projeto, o MASP terá uma das mais modernas infraestruturas de museus da América Latina. Marco arquitetônico, destaque no cenário internacional, o MASP é uma referência cultural. As exposições são as mais concorridas de São Paulo. O museu também prepara profissionais para a manutenção, o restauro e a criação de obras de arte. O edifício-sede tem 14 mil metros quadrados e faz parte do chamado Corredor Cultural da Avenida Paulista. O vão central de 74 metros torna a construção diferente e virou atrativo, com mais de 11 mil metros quadrados para exposições e atividades culturais e didáticas. O acervo do MASP está em constante exposição. Obras adquiridas desde a década de 40. Mas apenas uma parte está à mostra. O espaço não permite que todas as obras sejam expostas. A expansão vai ocupar um prédio inteiro, que fica do outro lado da rua. O edifício era alvo de disputas na Justiça desde 2005, quando foi adquirido pelo MASP. Agora, finalmente, a obra será concluída e vai ampliar os espaços do museu em quase 70%. Antes de chegar na Avenida Paulista, o endereço do MASP era este aqui, Rua 7 de Abril, número 230, aqui no centro de São Paulo. A nova sede começou a sair do papel depois de um encontro de um empresário brasileiro, que também era jornalista e advogado a Cicha Tobriand, e o casal de italianos, Pietro Maria Bardi, que era curador, e a mulher dele, a arquiteta Lina Bombardi. Você sabia que o MASP já foi aqui? Não, não sabia. Não, não sabia. Não sabia que a sede do MASP era aqui, não. O novo prédio vai trazer muito mais espaço para exposições, para salas de aula, para atividades culturais. A expansão vai incorporar o prédio vizinho. A obra deve ser entregue em 2024. A ligação entre os dois blocos vai ser subterrânea. O térreo vai ter ligação com a Avenida Paulista, com restaurante e café. O acesso à bilheteria e ao interior do museu vai ser pelo prédio novo. Nos outros andares, galerias, salas de aulas, laboratório de restauro e a vista para o edifício-sede. A gente optou por criar salas expositivas, que estão mais ou menos nesse miolo, cinco salas expositivas, com algumas janelas estratégicas, para a gente ter uma vista, uma visão da cidade e do próprio MASP. A gente tem espaços multiuso, nas pontas. Aqui é uma área de conservação e restauro de obras de arte. E a escola MASP, que é um setor muito antigo da instituição. O museu leva o nome de Assis Chateaubriand. Faltava uma homenagem aos outros dois fundadores. Faltava. A gente aproveitou essa oportunidade do lançamento do novo prédio do MASP para homenagear o nosso diretor fundador, o primeiro diretor artístico do MASP, que foi Pietro Maria Bardi, e homenagear também a Alina Bobardi, dando o nome do edifício atual à sua arquiteta e do novo edifício ao primeiro diretor artístico do museu. O RedeTV News fica por aqui. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você. Aproveite o seu domingo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho